Nós vemos que nesta palavra Jesus, se nós formos analisar o profundo dela, nós vamos ver que ela se encaixa exatamente na vida de Satanás. Foi justamente isto que Ele veio para fazer ao mundo, a roubar, matar e a destruir. Nós vemos que Ele fez isto no passado, nós vemos que Ele está fazendo isto no presente, está continuando fazendo. Nós vemos que no princípio Ele tentou roubar e conseguiu roubar muitas coisas preciosas dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Nós vemos que no princípio Ele roubou, por exemplo, a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus. Ele desfrutava com Deus e Satanás viu aquilo e Satanás conseguiu destruir, conseguiu implantar a sua semente perversa no coração de Eva. Ele conseguiu retirar a sua comunhão, tirando a sua comunhão Ele conseguiu tirar a sua paz, conseguindo tirar a sua paz Ele foi tirando a felicidade. Tirando a felicidade, Ele foi tirando a harmonia que o homem tinha com Deus. Ele foi destruindo o caráter do homem. Ele foi, meus irmãos, matando a espiritualidade do homem. O homem morreu espiritualmente. E nós vemos ao decorrer da história que esta foi a principal missão de Satanás. A missão dele é trepice, é roubar, é matar e é destruir. Nós vemos isto expresso de forma tipológica, por exemplo, na vida de Acabe e na vida de Jezabel. Quando Acabe viu a vinha de Nabote, ele desejou, ele comissou, ele queria tomar aquela vinha na marra. Ele comunicou a Jezabel e Jezabel matou, aleluia, aquele homem que pagava Nabote. E ela tomou a vinha de Nabote. Nós sabemos que vinha para dois vinhos e com os vinhos os homens se alegravam. Nós vemos que é isto que Satanás tem roubado. Doou-lhe a sua alegria, a sua comunhão, a sua paz. Mas nesta noite Jesus está... Ele veio para trazer vida e vida com abundância. A Bíblia prova que Jesus, que Deus, Jeová, ele veio exclusivamente para trazer vida. Uma seta feita, o Senhor Jeová, ele toma o profeta Ezequiel em uma visão. A mão de Deus veio sobre ele no seu livro, capítulo 37. Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos. E naquele vale estava sequístico. Aqueles homens estavam todos mortos. Então o Senhor olha para Ezequiel e pergunta, Ezequiel, podem esses ossos tornarem a viver, Ezequiel? Ezequiel olha para aquela situação crítica, a situação da humanidade, aquela situação pecaminosa, na situação do pecado e da miséria, não é espiritualmente. Então Ezequiel olha e fala, ó Senhor, é só tu que sabes. O Senhor fala, vai Ezequiel, profetiza para esses ossos secos, profetiza ossos secos, ouve a palavra do Senhor, profetiza na hora que vai entrar no Espírito de vida, o Senhor é o teu reino para dar vida, e fica a segurança. Ezequiel profetizou para aqueles vales de ossos secos, e aqueles vales de ossos secos reviveram, e a Bíblia diz que eles formaram um grande acesso e um inúmero, é justamente isso que o Senhor quer fazer, como vidas aqui nesta noite, Ele quer dar vida, e a vida que Ele quer dar, é vida com abundância. Aqui nesta noite está pensando, aqui vivem no plano, morto no pecado, morto na miséria, morto na droga, morto na prostituição, morto no mundo do pecado, no mundo do justiço, mas nesta noite está viva, limpa na honra, e para a glória de Jesus Cristo, e o Senhor nos tem dado vida e vida com abundância, vamos desfrutar nesta noite, nesta plenitude de vida, que o Senhor tem, que o Senhor nos concedeu, meus amados irmãos, pois é vida, não é somente vida, mas é vida com abundância. Amém, Jesus.